Doutor Nassir, então, como desintoxicar e recuperar o organismo de dentro para fora? É possível porque tem um tratamento, né? É possível, é possível. Agora estamos trazendo uma tecnologia lá da Ásia, uma tecnologia que é utilizada há mais de 4 mil anos, uma coisa que ficou muito simples, prática, conseguimos padronizar, conseguimos patentear e é uma ferramenta nova para todos os profissionais da área de saúde. E como é que funciona esse tratamento, doutor Alcim? Olha, nós temos que explicar a princípio que o programa Criar, ele não é um detox, ele não é uma desintoxicação. É simplesmente dar ao teu organismo aquele que ele precisa para fazer o trabalho normal que antigamente os nossos pais, nossos avós, levavam 40, 50, 60 anos para se intoxicar. Hoje a nossa garotada com 20, 30 anos já estão bem intoxicadas, porque hoje é a correria do dia a dia, é os metais pesados, é a radiação eletromagnética e principalmente a alimentação. Nós temos uma deficiência muito grande hoje de repor tudo que a gente gostaria de pôr ao nosso organismo. Então o que acontece? Mudar a alimentação, mudar os hábitos não é uma coisa simples. Sim. Então o programa Criar, ele veio para nos ajudar a estimular o organismo. Um pouco daquelas toxinas que nós muitas vezes gostamos tanto de saboreá-las. Sim. Muitas vezes por falta de conhecimento, por falta de informação, mas que vem cada vez mais somar toxinas para o nosso corpo. E que pode desenvolver muitas vezes patologias, né? Principalmente, o pessoal que está nos ouvindo agora, uma das coisas que dá para nós observarmos, que não tem como não ficarmos de fora, é a nossa linha da cintura. No momento que nós homens passamos de 94 centímetros da medida da estrutura abdominal, nós já podemos começar a ficar em alerta. E a mulher, acima de 80 centímetros, também tem que ficar em alerta. Então isso é uma das pequenas funções que estão ocorrendo no nosso dia a dia pela intoxicação. Você que já é doutor em filosofia terapêutica e mestre em medicina oriental, traz esse tratamento, é um tratamento, né? É, ela é uma metodologia nova de ação, onde que todos os profissionais, desde o médico, a nutricionista, o fisioterapeuta, o próprio terapeuta, vai poder colocar em prática, somando no que ele já faz no dia a dia. E como é que a gente pode ter, vamos supor assim, caiu a minha ficha, eu tenho que procurar esse método para me auxiliar. É um médico que me indica, uma nutricionista? É um profissional que esteja qualificado, que passou por um curso, nós temos a terapêutica nutricional aqui no Brasil, que passa informações dos locais aqui no Brasil, nós temos em vários estados, vários profissionais. Então, nós vamos ter aqui, em Balneário Camboriú, se não me engano, dia 21, que é feriado de abril, um curso que é o Criar Beauty, que é para você que trabalha na área de estética, você que trabalha na área de massoterapia, você que trabalha na medicina estética, então a gente está convidando eles, porque esse curso vai ser 8 horas, aonde que o pessoal vai conhecer bem sobre a base da fisiologia do programa Criar, é o método trazido da Índia, que a gente utiliza em 7 dias, uma verdadeira revolução, nós estimulamos o corpo a fazer uma eliminação das toxinas que foram acumuladas por mais ou menos ali 2, 3, 4, 5 anos. E quanto tempo dura esse método, esse tratamento? Esse tratamento, ele não é um tratamento, esse método, ele é feito em 7 dias. Em 7 dias? Em 7 dias a pessoa pode tomar corretamente, ela vai passar por uma pequena mudança nos hábitos alimentares nesses 7 dias, com acompanhamento de um profissional qualificado, e ela vai poder assim ter verdadeiros resultados rápidos, na área de destoxificação. E isso acontece porque a pessoa vai sentir melhor, sentir desinchada, ela vai auxiliar muito no equilíbrio do peso dela, o programa Criar não é feito para perder peso, ou para aumentar peso, ele é feito para eliminar as toxinas que ficam acumuladas. Gente, e dá uma diferença absurda, eu conheço algumas pessoas que já fizeram esse método, que adquiriram esse método, para procurar qualidade de vida, porque ele traz uma baita qualidade de vida, afinal de contas ele limpa de dentro para fora, coloca para fora todas aquelas toxinas que a gente vai acumulando durante anos e anos e anos, sem saber muitas vezes, né, e por um período de 7 dias. Gente, dá uma diferença, eu conheci algumas pessoas que fizeram e dá uma diferença absurda. Parece realmente que a pessoa emagreceu, porque você vê que ela dá uma afinada, mas é porque ela dá aquela desinchada, né, porque elimina toda... O que acontece é que a gente está vendo as pessoas que estão achando que estão muito obesas no dia a dia, e de fato, cientificamente falando, elas estão muito inchadas, desnutridas, então, no momento que você consegue retirar um pouco dessas toxinas, você tem uma assimilação muito boa. Imagine só uma pessoa que está procurando se nutrir corretamente, tomar os suplementos nutricionais, porque a gente chegou à conclusão hoje pela ciência que não tem como você repor tudo o que você precisa somente comendo arroz, feijão e a carne do dia a dia. Nós temos que fazer a reposição. Então, no momento que você retira as toxinas, você não só vai se sentir melhor, como você vai dar uma chance para o teu corpo trabalhar de uma forma correta. Nós temos o fígado, que para mim é um grande laboratório, tem muitas funções aí, são catalogadas cientificamente mais de 500 funções, mas ele tem uma ação muito grande, porque ele vai captar, hoje, uma das coisas que mais intoxica, por incrível que pareça, é o nosso estresse. Mais do que a nossa própria alimentação. Muita gente que acaba inchando, muitas vezes, por estar muito estressado. Isso mesmo. Depois ali a gente vai para uma das coisas que acontece muito aqui no Ocidente, que é a intoxicação medicamentosa. Vamos aí para os metais pesados, e isso não tem como fugir, principalmente a mulherada não tem como ficar longe dos metais pesados. A radiação eletromagnética, e daí também vem os agrotóxicos, vem essa falta de nutrientes, e o que está acontecendo? As nossas células não estão conseguindo retirar a energia necessária. Então, quando a gente passa pelo programa CRIAR, que é esse detox, ele estimula o corpo a voltar a funcionar de uma forma natural. ele é recomendado que a pessoa faça pelo menos de duas a quatro vezes ao ano. Ele é um trabalho que vem de dentro para fora, suave. Que tem que ser contínuo, né? Não adianta você... Isso. Eu sempre falo que é uma higiene de dentro para fora. É muito importante a gente procurar a qualidade de vida, todo mundo quer fazer atividade física, isso e aquilo, e acaba muitas vezes esquecendo de dar aquela limpada no organismo. E hoje nós falamos um pouquinho sobre o método CRIAR, na companhia do doutor Alcir Marques, que é naturopata. Obrigada, viu, doutor Alcir, pela presença e pelo bate-papo, trazendo essas informações importantes para a nossa saúde. Ok, estamos sempre à disposição de vocês. E nós vamos para um breve intervalo, é rapidinho. No próximo bloco, eu volto para a cozinha para finalizar o nosso ovo de Páscoa. Eu volto já já. Tchau, tchau, tchau.